Nesse final de semana você vai comprar o seu carro na Gran Brasil, aqui na Yanhamela. Você vai chegar aqui e tem um estoque bem grande, né Alberto? Um estoque grande de seminovos e promoção muito boa para esse final de semana aqui na Gran Brasil. E você aproveita o bônus, é isso? Bônus de até R$ 2.000,00 para veículo seminovo. Você pode escolher à vontade e você vai fechar bons negócios nesse final de semana na Gran Brasil. Vamos começar por qual? Monza 94 com direção hidráulica de R$ 9,900 por R$ 7,900 ou R$ 36,425 sem entrada. Parcelas fixas você paga tranquilamente, sem susto nenhum e sem entrada. Desse lado aqui tem mais modelos. Vamos falar de um Palio? Palio, EL96 com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica de R$ 11,900 por R$ 9,900 ou R$ 48,428 sem entrada. Vem a ver de perto, tem rodas, está bonito. Na mesma condição tem um Escort aqui, né? Mesma condição, Escort 9,5 GL, mesma condição do Paddy. Aí você pode escolher a cor porque tem vários modelos no estoque. Desse lado aqui, vamos falar um pouco de Chevrolet. Você tem Corsa à vontade, vários anos. Dá um exemplo. Corsa GL 96, este aqui vinho, você tem ele de R$ 11,900 por R$ 10,900 ou R$ 48,470 sem entrada. Parcelas fixas, sem entrada, você compra tranquilamente. E lembrando que os carros são revisados, está bonitão, está perfeito. Chegou aqui, compra bem. Nota fiscal, garantia de procedência, tenho várias marcas e modelos, tenho Passat Variant, tenho Ford Monde, tenho Peugeot, enfim, tenho várias marcas. Venha escolher o seu, venha negociar o seu carro usado, venha fazer negócio e claro, venha comprar bem. Agora, vamos para mais ofertas. Vamos falar de Volkswagen um pouco? Vamos lá, vamos para um Polo Classic 98. Este carro está de R$ 17,5 para R$ 16,5 ou R$ 48 parcelas sem entrada de R$ 710. Olha que custo-benefício bacana, você compra um carrão, tem também um Elantra na mesma condição, é isso? Isso, uma Elantra Wego 97 completa, no mesmo preço do Polo, você pode adquirir, ao invés do Polo, essa Elantra Wego. Quer dizer, você no mesmo valor tem opções a escolher, tem também aqui Ford, vamos começar por esse. Ford Fiesta 1.097 por R$ 7,900 ou R$ 48 de R$ 342 sem entrada. Agora, vamos falar de um que é completo, vai ar-condicionado, direção, trio, airbag, tudo. Mondel GLX 95, apenas R$ 11.900 ou R$ 48 de R$ 513 sem entrada. Ford K. Ford K ano 2000, de R$ 12.500 por R$ 11.500 ou R$ 48 de R$ 496 sem entrada. Zero de entrada, você vem negociar com calma, traz a família, escolha um carro, falando em família, é um carro espaçoso, para a família toda. Uma Paraty, está aqui esperando você. Paraty Clube 1.897, a direção, vidro, trava elétrica, R$ 13.500 ou R$ 48 de R$ 586. E lembrando que o bônus tem aquela história, até R$ 2.000, né? Você vê, veja bem, tem carro de R$ 9.900 por R$ 7.900, são R$ 2.000 a diferença. E o pátio está cheio de ofertas, você compra muito bem, você compra aqui na Grande Brasil nesse final de semana. O endereço, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaiamelo, R$ 1611. E o telefone? R$ 6342-2222. Sábado e domingo, plantão, né? Plantão, até as 18 horas. Repete o telefone. R$ 6342-2222. R$ 6342-2222. R$ 6342-2222. R$ 6342-2222.